Boa tarde, São Luís. Boa tarde, Maranhão. Hoje, quarta-feira, dia 10 de março, estamos no ar com mais um Voz das Ruas. O telefone aqui já está embaixo, ligado para você participar através do nosso WhatsApp, 984-937356. Eu falei ontem aqui que o Congresso Nacional custa 500 bilhões, na verdade não, custa 10,8 bilhões por ano. Cada deputado custa a bagatela de 2 bilhões ao ano. É muito dinheiro. Se pelo menos metade disso fosse cortado e revertido para habitação, para saúde, muita coisa avançaria no nosso país. Mas como ter esperanças em um país em que a sua mais alta corte dá péssimos exemplos, condenando deputados por opiniões, livrando traficantes e criminosos e absolvendo bandidos. Está no ar o seu Voz das Ruas. Comerciantes reclamam de rua no São Cristóvão. Na Africanos, buraqueira generalizada. Tudo isso e muito mais agora do seu Voz das Ruas. E aí nós vamos até o bairro do... Pode subir o TP, meu filho aí. Pode subir. Fica à vontade, viu? Fica à vontade, filho, viu? Pode subir o TP. Nós vamos até a Avenida dos Africanos por lá, meu amigo. Se você quer conhecer o inferno aqui na Terra, passe com o seu carro lá, africanos, durante uma chuva. Um rio de bosta, essa é a verdade, perdão da palavra, de fezes, essa é a verdade. Onde motoristas acabam perdendo praticamente os seus automóveis porque a água entra dentro do motor. Acompanhe. São diversos buracos por toda a extensão da avenida e nós vamos chegar aqui no ponto crítico do local e os motoristas têm tido muitos problemas para passar. Logo ali à frente, você percebe já nas imagens, o engarrafamento e a lagoa que se forma ao cair uma pequena chuva aqui na região. Olha só a situação que os motoristas enfrentam aqui para seguir viagem aqui por esse trecho da Avenida dos Africanos. Qualquer chuvinha enche aqui a laga, se forma um grande rio e são diversas crateras, diversas crateras enormes que prejudicam aqui quem tem o seu automóvel. Nós estamos aí numa quarta-feira, nas primeiras horas do dia e o engarrafamento é quilométrico, né? Olha só que situação. Os motoristas estão reivindicando aqui que a prefeitura possa fazer pelo menos um paliativo aqui nesse local. Aqui não existe galeria, né? Quando, como eu falei ainda há pouco, quando caiu uma chuvinha, a situação fica complicadíssima, né? De maneira que os veículos acabam ficando aqui no prego. A água entra dentro dos automóveis. Vamos descer aqui um pouquinho para mostrar para vocês um pouquinho de perto a situação aqui da Avenida dos Africanos. Esse aqui é o ponto mais crítico da Avenida dos Africanos, onde os motoristas acabam quebrando seus automóveis e acabam ficando ilhados. Nós tivemos uma pequena chuva agora pela manhã. A situação estava muito pior ainda há pouco. Agora amenizou, né? O que não existe aqui na Avenida dos Africanos é galeria e estrutura na avenida para suportar as chuvas e diversas, diversas, diversas crateras. A situação aqui é essa. Uma avenida das mais importantes da capital, São Luís do Maranhão. Situação caótica. É o VDR Voz das Ruas em defesa do povo. Coloca para mim as imagens aí, por gentileza, produção, as imagens da Avenida dos Africanos. Esse ponto aí é o ponto mais crítico. Tem uma escola, a unidade Darcy Ribeiro, bem na frente da escola, tem diversas crateras. Quando dá uma chuvinha, vira um verdadeiro rio de fezes aí na Africanos. Agora, aqui em mim, por favor. Aqui em mim. Eu não quero acreditar, não quero crer, que algum tráfico de influência tenha sido feito para a Prefeitura de São Luís ir lá, na região, e asfaltar apenas um trecho, aliás, asfaltar não, arrumar, fazer uma operação de tapa-buraco apenas em um trecho que fica na frente de uma grande empresa aqui em São Luís. Não quero crer, tá? Porque aquele ponto lá não é o ponto mais crítico, não. O ponto mais crítico é esse aí, próximo à unidade Darcy Ribeiro, que está com diversas crateras, sabe? E vira uma armadilha, sabe, quase impossível de escapar, porque são buracos em várias partes da avenida. Então, eu não quero crer. Por que que só foram lá? É uma pergunta que eu faço aqui ao secretário de Darcy Mósper. Doutor David, por que que o senhor mandou a equipe lá apenas para tapar os buracos de uma parcela pequena da avenida e não fez no ponto mais crítico? Uma palavra aí, o pessoal da CEMOSP. Só fizeram apenas o tapa-buraco na frente de uma grande empresa. Eu espero, tem placas lá da prefeitura? Se eles hoje, amanhã, forem lá e fizerem o serviço, eu faço questão de voltar lá e mostrar amanhã aqui. O que não pode é começar primeiro pelo ponto menos crítico, menos crítico e deixar o ponto mais crítico para depois. Essa é a verdade. Olha, você pode participar através do nosso WhatsApp 984-93-7356. Pode, daqui a pouco eu não estou a monte. Você pode falar aí, mandar áudio, foto, vídeo, fazer aí reclamações. Pode pedir aí que eu vá, o repórter Rose Castro, vá aí na sua rua ou no seu bairro denunciar a situação. Os problemas que temos mostrado aqui, 80% deles na primeira semana já foram resolvidos. O lixão no João de Deus. Tem informações, inclusive, lá da 15 de novembro no João de Deus, que vai ser destinada uma emenda parlamentar de 500 mil reais para consertar, fazer ali uma contenção. Agora a gente espera que seja mais célebre, mais rápido possível, porque o povo lá está numa situação caótica. Então, conte conosco aqui, o nosso programa é feito por você e para você. Participe aqui através do nosso WhatsApp 984-93-7356. Um abraço aí para o meu amigo. Ele mandou aqui uma mensagem muito grande. É o Magno, o Magno lá da MG Ar-Condicionado. Está aqui mandando um abraço para as pessoas lá no bairro da Coab. Eu quero falar com você agora, quer comprar produtos militares, artigos militares, camisas, botas. Olha, você policial militar, vai encontrar tudo, tudo que você precisa na mundo operacional. São diversos artigos, as melhores marcas do Estado, menor preço só na mundo operacional. Você agente de trânsito, você policial civil, você agente penitenciário, vai encontrar também os produtos credenciados lá na mundo operacional. Armas de iSoft, armas elétricas, a gás, máscaras, equipamentos, tudo, tudo você encontra no mundo operacional. Telefone na tela, 984-03-7860. 984-03-7860. Ou vai direto à nossa loja na Avenida dos Africanos, ali ao lado da farmácia popular. Mundo operacional. Vamos para o break então? Vamos para o intervalo, já voltamos com mais um bloco, o segundo bloco do nosso Voz das Duas. Estamos de volta nessa quarta-feira aqui com o seu Voz das Duas. Como é que é, Popó? Alô para quem? Vem aqui, meu filho, vem aqui, por favor. Vem aqui, vem aqui. Eu vou te buscar aí, vem cá, vem cá. Para quem é o alô, meu filho? Um alô para o novo chefe. Um alô para o novo chefe de TI da TV. TI? É, TI, Tadeu, Paulo. O que é TI? É tipo o internet, comunicações na TV. O teu nome é Islam Popó? Não, é um pseudônimo, um apelido. Popó Sleitânik. Sleitânik, vem de onde isso aí? Cara, isso aí é uma mistura com um apelido que eu tenho de infância, que é o Popó, com Sleitânik, que é um apelido que vem desde meados de 95, que foi o Nathaniel que botou isso. Ah, você bota isso, né? Não, eu sou maquiando. Maquiando, tá maquiando mesmo, né? Cadê o Maqui? Cadê o Maqui, hein, gente? Pessoal, existe o Maqui? Existe? Fechou ou não? O Maqui faliu ou não? Sério, tô perguntando aqui não. Você é maquiando? O Maqui existe ainda ou não? Ah, existe. Então tá certo. Olha o alô pessoal aí do frigorífico Reis, na Vila Ibratel, aliás, lá. Tem os melhores preços de carnes. Você vai encontrar lá no frigorífico Reis, na feira da Vila Ibratel. Grande Reis aí, promoções todos os dias, preços imbatíveis, só no frigorífico Reis, na Vila Ibratel. Olha, um abraço também pra grande Rose, Rose Castro, que tá fazendo hoje aniversário, né? São 17 anos, né? De um lado só. Um abraço aí a nossa repórter Rose Castro, que está agora na sua mansão, curtindo esse aniversário ao som de Selma Marques. Só de mal. Nós vamos até o bairro do São Cristóvão, por lá, mais problemas. Buraco. Até lá. Dando continuidade à nossa saga aqui no bairro do São Cristóvão, nós estamos agora na Avenida Santa Florença. Avenida importante que tem aí alocados diversos empresários que trabalham com ramo de peças de carro, de automóvel, e que é um polo aqui, industrial, na capital São Luís. A situação que você vê nas imagens aí fala mais do que mil palavras. É cratera, em cima de cratera, os empresários que se juntaram e compraram esse entúrio para que pudesse amenizar, jogar aqui o entúrio, para que pudesse minimizar, perdão, melhor dizendo, a situação. Eles já não aguentavam mais. Que se passaram aí oito anos de gestão de Valdolanda, e essa também é uma avenida que não recebeu camada asfáltica no governo de Valdolanda. Quando as chuvas caem, os buracos viram armadilhas para os motoristas. E aí, a situação aqui é complicadíssima. É complicadíssima. Complicado. Há mais de dez anos que estamos trabalhando aqui nessa rua, nunca teve uma pavimentação legal. Há mais de dez anos. Dez anos já. Isso. Isso aqui é uma avenida que passa muitos veículos durante o dia. E há mais de dez anos que isso vem se arrastando. O que a gente quer das autoridades políticas é só que arrume a nossa rua. Não dá nem 500 metros de trabalho, entendeu? Então a gente precisa... Um pedaço pequeno, né? Um pedaço bem pequeno. A gente precisa que esse trabalho seja feito até para melhorar a qualidade do nosso trabalho também. É meio complicado, né, bicho? Porque aqui é um fluxo de veículo muito grande, onde carros passam aqui. E com isso fica dificultoso, porque já não querem mais passar por aqui. Então... Perdemos serviço, né? Perdemos serviço por conta disso. É que vinha mais olhar aqui para a população aqui no São Grossovo, que está um pouco abandonado. E... As eleições aconteceram, prometeram e até agora nada, né? Olha, os empresários aí não aguentaram a situação, compraram aí do bolso mesmo, tudo e entulharam essa via. Eu fico imaginando a situação do empresário aí, né? Que ele paga o ICMS nos produtos, ele paga IPVA caríssimo, paga a taxa de alienação pública, paga a folha dos funcionários, né? Paga os seus impostos, enfim, FGTS e essa vendida aí tem banco, aí dá acesso a banco do Brasil. São diversas empresas. E é um trecho pequeno, mas que passaram-se oito anos na gestão de Valdo Holanda e nunca recebeu um milímetro sequer de asfalto. E aí tem dois vereadores. Dois vereadores. Inclusive, um mora aí perto, que é o Chaguinha. Aí perto. E não conseguem um asfalto para a região, não é possível, gente. Os empresários pagam tanto imposto e IPTU caro naquela região para não ter, sabe, a mínima condição de trabalho para os clientes acessarem a rua, porque o que acontece é que as pessoas que têm o seu automóvel evitam passar por aquela via. E aí os empresários acabam sendo prejudicados por conta da situação dessa via aí. É mais uma avenida, uma rua que nós esperamos aí. Por enquanto, a desculpa da CEMOSP agora, é que está chovendo, né? E quando não está chovendo? Olha, eu quero falar com você agora, você que quer fazer curso, um curso para se empregar hoje mesmo, você vai direto a Tudo é Fácil Cursos. Lá você encontra cursos de enfermagem, radiologia e diversos outros cursos. Você pode ligar agora aqui, mandar um WhatsApp no telefone 98770-6255, e você vai ganhar a sua matrícula de graça e pagar apenas metade, metade da mensalidade. 180 reais. Tudo é Fácil Cursos, você aprende na prática e estágio garantido, parcerias, inclusive, com prefeituras e governo. Tudo é Fácil Cursos, na Coab, fica próximo ali, o bom preço da Coab, com acesso ao ônibus, inclusive, fazendo agora a sua matrícula, você ganha a sua carteira de estudante de graça. 98770-6255, Tudo é Fácil Cursos. Você pode participar aí, nessa quarta-feira, 984-93-7356, as pessoas participando, a Rose Castro está falando aqui o seguinte, que ela estava ouvindo, era da Mares, viu? Não era a Selma Marques, não. Um abraço, meu amigo Honório, do Maiobão aí, grande Honório, do Maiobão, ligado aqui no nosso programa, eu dou aqui uma foto, inclusive, aqui, acompanhando o nosso programa, a audiência máxima lá, em Paço do Lumiá, a cidade, a cidade de Paço do Lumiá, que eu vou estar lá, eu vou estar em Paço do Lumiá, sábado agora, para mostrar os problemas aí dos bairros, uma cidade que, infelizmente, todos os prefeitos que passaram por lá, estão enrolados. Enrolados com a justiça. Alguns já foram presos, inclusive, e outros, outras, aliás, são, passaram um bom tempo aí, monitorados, por tornozeleira eletrônica. Paço do Lumiá, é uma cidade que padece, ao longo dos anos, pelas péssimas administrações, tá certo? Intervalo comercial, nós voltamos com o terceiro bloco, o último bloco do nosso Voz das Ruas, nessa quarta-feira. As pessoas participando através do nosso WhatsApp aqui, nessa quarta-feira, muitas pessoas aqui em Paço do Lumiá, você viu um canhão aqui de mensagem de Paço do Lumiá, né? Meu amigo, Denil, você está dizendo que em Paço do Lumiá, no Maiobão, está tendo muito assalto, né? que domingo colocaram um revólver na cabeça dele. Eu quero que o senhor fale para ter mais policiamento na Avenida 8 e 7 do Maiobão. Atenção ao comandante aí da região do Maiobão, eu acho que é o vigésimo batalhão, né? Sobre o comando do Coronel Marcos Brito, lá, fazer policiamento na região do Maiobão, na Avenida 8 e 7. O meu amigo está mandando aqui a mensagem, não mandou aqui o nome dele, não? É o Albert do Brasil. Albert, Albert Brasil. Fazer uma reclamação sobre o trecho em frente ao Lítero, no Rio Anil. Alaga muito, não tem se comendo de água. Realmente ali tem uma escola particular, quando chove vira um inferno. Vários pontos de São Luís não tem galeria, e o alagamento aqui é terrível. Olha, vamos então ao... Tem um vídeo aí, né? Tem um vídeo, inclusive, da Prefeitura de São Luís. As pessoas aí, os funcionários, realizando a limpeza nos ônibus, higienizando. Quando é aqui para elogiar, a gente também mostra, viu? Elogiando aí o trabalho, a limpeza nos ônibus, para combater aí o coronavírus. Agora o repórter Eduardo Gomes vai mostrar a situação, a situação dos hospitais particulares aqui na capital. Acompanhe. Na porta dos hospitais particulares de São Luís, a movimentação é intensa. As imagens são reflexos do aumento de internações e atendimentos, grande parte por casos de Covid-19. Muitas dessas unidades já estão perto de atingir 100% de ocupação de leitos. O PROCOM Maranhão decidiu convocar os representantes de hospitais particulares de São Luís e Imperatriz para verificar qual planejamento está sendo feito para ampliar o número de leitos exclusivos para casos de coronavírus. Nós notificamos todos esses hospitais da rede particular dessas duas cidades para que eles apresentem esse plano de ação de aumento da disponibilidade dos leitos para Covid-19 e também dar maior transparência ao número de leitos para esses consumidores barra pacientes. Foram 10 hospitais particulares de São Luís e Imperatriz que apresentaram a situação das unidades. Segundo o PROCOM, muitos representantes alegaram que estão atuando com poucos profissionais da saúde, já que eles ainda não receberam a segunda dose da vacina ou ainda não foram imunizados. As unidades hospitalares e os convênios foram notificados pelo órgão para informarem a quantidade de associados e as medidas que serão adotadas para atender pacientes de modo geral e para quem tem plano de saúde. O PROCOM Maranhão deu um prazo de 5 dias para os hospitais particulares aqui de São Luís e de Imperatriz para apresentarem um plano de ampliação de leitos dedicados para atender casos de Covid-19. Após esse prazo, se as empresas não apresentarem o plano, elas poderão responder a um processo administrativo. Alguns hospitais disseram que vão enviar resposta por e-mail para ser mais rápido. Quando falamos da urgência desse caso, a gente está falando de uma doença que está avançando diariamente. Então, a gente não pode esperar prazos longos para receber a resposta. Então, eles vão enviar também por e-mail as respostas para a gente. A partir daí, a gente vai analisar. De acordo com a demanda, a gente notificou também os planos de saúde, porque a gente quer saber a quantidade de pacientes que tem aqui na Grandilha. Cada hospital, o quanto que consegue... Olha, vamos para o recadinho da Rastreio Online. No ar, está no ponto não? No ar. Atenção, empresário. Eu sou o Rodrigo Coutinho, sou da Rastreio Online. Estou aqui para te apresentar o melhor sistema de rastreamento do Estado. Esse sistema, ele é exclusivo da Rastreio Online. Você não vai encontrar isso em outra empresa. Venha conhecer esse sistema, porque ele possui mais de 8 milhões de combinações de alertas, onde você pode identificar motorista, gerar alerta de velocidade, controlar toda a manutenção do teu veículo, cadastrar fornecedores, inserir abastecimentos e acompanhar tudo isso pelo nosso dashboard, onde você vai ter o custo diário de toda a tua frota e também de um único veículo específico, se você quiser. Você, empresário, você que está assistindo esse comercial aqui na TV Guará, nos ligue agora nos números que estão aparecendo aqui embaixo e você terá 30 dias de graça para avaliar o nosso produto. Ao final desses 30 dias, se você não estiver satisfeito, nós retiramos sem custo algum para você. E se você gostar, a gente volta a falar sobre valores. Vou ter mais tempo. Tchau. Até amanhã. Vem aí Danilo Kixaba com o seu Fazemos Qualquer Negócio. Tchau.